Amigos do Grupo Guarani, nossa equipe de reportagens está aqui na Delegacia de Polícia do município de Pacajus. Aqui vocês observam a viatura da Guarda Municipal de Pacajus, nesse trabalho diário, nesse trabalho incessante. Estamos no mês de dezembro, hoje dia 2 de dezembro. E justamente, olha, os agentes da Guarda Municipal se depararam com um elemento armado com arma branca. Isso mesmo, arma branca que daqui a pouquinho vocês irão observar nas imagens. Que justamente ele, que estaria assaltando. E foi nesse momento que os agentes da Guarda Municipal, sob o comando aqui do Jardel Anderson, fizeram a prisão desse elemento e trouxeram aqui para a DPC de Pacajus. Mas falar com o Jardel aqui, inclusive até, enalteceu o trabalho da Guarda Municipal, que durante todos esses dias aí, que é até Céu de Natal, tem trabalhado e trabalhado de maneira eficaz para tirar elementos que são nocivos à sociedade de Jardel. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos da TV Guarani. Chico Neto, isso é um trabalho realizado pela Guarda Municipal, como você vem acompanhando aí. A terceira prisão realizada pela Guarda Municipal, depois da entrega da viatura. A gente tem intensificado as rondas, já avisando a questão do final de ano, que os elementos estão tudo doido atrás de dinheiro para curtir o final de ano. Quando a equipe brava da Guarda Municipal, na chefia do GD Ezequias e com os patrulheiros Nogueira Brasil e o motorista Gilvan, se depararam com esse assalto, o elemento de nome Marcílio Cavalcante, de 19 anos, residente na Canavieira, em Horizonte. Um elemento desse lá na Canavieira vem assaltar aqui em Pacajus. Para você ver a audácia de um elemento desse, né? Jardel, só enaltecer aqui, o seguinte, não sei se a gente pode pegar aqui. Olha só, gente. Um elemento, 19 anos, praticando assaltos, como já bem frisou o comandante Jardel. Ele que, oriundo da Canavieira, município de Horizonte, estaria assaltando as suas vítimas com essa arma branca. Um elemento desse, com uma arma dessa na mão, é um perigo, né, Jardel? Inclusive, dá para ver nos olhos dele que ele está sob o uso de substâncias, entendeu? É um elemento de alta periculosidade, que é um elemento desse, ele está disposto a tudo. Se a vítima reagir, um elemento com a faca desse tamanho, Chico Neto, tem que ser tirado do seio da sociedade, entendeu? Graças a Deus a Guarda Municipal está aí podendo ajudar, que esse é a nossa prioridade, que é o bem-estar da população de Pacajus, que a Guarda Municipal está presente. E, graças a Deus, agradecer aqui a equipe que se empenhou e conseguiu prender esse elemento aí. E ele vai descer, não tem dúvida. É um elemento perigoso estar aqui, a gente vai fazer o procedimento por furto, né? Por furto não, desculpa, por roubo, né? Roubo mediante violência, que ele usou de violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima. Mas, graças a Deus, está preso. É menos um para... Jardel, a vítima é do sexo feminino, masculino? É a vítima do sexo feminino, né? Justamente eles procuram a vítima do sexo feminino justamente para que ela não possa esboçar uma reação, né? Mas, graças a Deus, ela está bem, entendeu? A gente conseguiu recuperar os pertences e o elemento está aqui para ser feito o procedimento. Eu te pergunto assim, ao chegar, ao ser abordado pela Guarda Municipal, através da composição aí, ele esboçou alguma reação? Não, não, não esboçou nenhuma reação. Inclusive, quando ele chegou aqui na delegacia, que ele com uma faca dessa na mão aqui, ele é valente, né? Mas, quando chegou aqui na delegacia, está os plantos aí de choro, está arrependido, entendeu? Mas não tem arrependimento, não. Vai ser preso, espero que sirva de exemplo, para que ele não venha a delinquir mais. Acho que o importante, nesse momento, é enaltecer o trabalho da Guarda, de toda a composição aí, que, com certeza, fez um trabalho e esse elemento, como você já bem frisou, estará saindo de circulação através do procedimento aqui e que elementos como esse possam permanecer mais tempo na cadeia. Com certeza que ele seja feito o procedimento, né? Que você vê que um elemento com uma faca desse tamanho na sociedade, por isso que a gente tem intensificado as abordagens, porque se esse elemento tivesse vinhado a ser abordado ou pela Guarda Municipal, pelo FTA Motos, ou pela Polícia Comunitou das Forças de Segurança, esse elemento poderia não ter realizado esse roubo, certo? E o nosso intuito é esse, certo? A Guarda Municipal está aí, se a população precisar, pode chamar, que a gente vai, entendeu? E estamos dispostos a ajudar a sociedade, entendeu? Tirar elementos de alta periculacidade, como esse massílio cavalcante das ruas de Pacaju. Por isso que o cara vem lá, da Canavieira, em Horizonte, ele deve dar trabalho lá, a polícia de lá, ele vem dar trabalho aqui, a Pacaju. O Jardel, ele estaria a pé naquele momento e aproveita a oportunidade aí e reforça o telefone da guarda? É, o elemento se encontrava a pé, entendeu? E falei com ele ali, perguntei se ele tinha algum compasso, ele disse que não, que agiu sozinho, que queria dinheiro, entendeu? E escolheu a vítima e resolveu fazer o assalto. Ele quer dinheiro? Trabalhar que é bom? Trabalhar que é bom ele não quer, né? Mas, infelizmente, vai dar trabalho aqui para os agentes agora, aqui na delegacia, entendeu? O telefone da guarda, Chico Neto, sempre que a população precisar, se a guarda for passando, tiver alguma ocorrência, pode chamar que a gente atende. É o 98970-8568 e o meu pessoal, que é o 98970-8567. 24 horas no ar aí para atender a população de bem. Obrigado. Espão, Chico Neto. Foram essas as informações da Delegacia de Polícia de Pacajus, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. 1. 1. 3. 4.